Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia! Estamos em Ottawa e acabamos de sair do Ministério da Agricultura canadense com duas ótimas notícias. A abertura dos nossos mercados de carne suína e bovina para este país. Além dos fertilizantes que estamos aí com várias reuniões agendadas durante o dia de hoje. Essa abertura de mercado faz com que a gente ultrapasse os 200 mercados por mim estipulados como meta no Ministério da Agricultura e também é uma notícia muito boa para os frigoríficos brasileiros que podem empregar e trazer renda para o interior do nosso país. Um grande abraço a todos vocês!